Todo domingo à noite a TV Santa Catarina transmite a missa direto da paróquia São Pedro e ontem, domingo, teve mais uma missa, só que foi uma missa diferente ontem comemorando 25 anos de sacerdócio do Padre Edson e nós, claro, vamos aqui falar com ele, porque são 25 anos de evangelização, de cuidado de levar a palavra de Deus a todos os cidadãos Padre Edson, 25 anos Padre Edson mais que uma vida dedicada à igreja, a Deus e aos fiéis também Então veja, essa é uma beleza que nós pudemos celebrar nessa missa de ontem e celebrar a vida toda, são 25 anos de trabalho, de missão um chamado que Deus fez para a gente e que, de coração, com toda sinceridade, com todo amor a Deus e a comunidade as pessoas que participam da vida da comunidade nós procuramos dizer sim, e cada dia a gente renova esse compromisso e nada melhor do que celebrar Quando surgiu esse desejo assim, do senhor querer ser padre, de evangelizar? Olha, eu era jovem e eu sempre gostei de ajudar eu sempre gostei de fazer alguma coisa para alguém e eu precisava canalizar esse meu desejo de fazer alguma coisa mas de uma maneira mais ostensiva, de uma maneira mais assim, concreta e praticando mais vezes e um desejo meu, minha mãe dizia que eu sempre falava que queria ser padre quando era pequeno, eu não me lembro mas depois, quando eu era jovem assim, eu comecei eu estava presente na igreja, eu sempre fui à igreja e lá, de repente, começou a aparecer alguns compromissos eu falei, puxa vida, é aqui o lugar achei o lugar que eu vou viver a minha vida que eu vou fazer aquilo, vou unir a minha realização pessoal com a realização de um projeto maior que é um projeto de Deus, um projeto da vida e deu certo que estando na igreja eu me engajei cada vez mais participei de grupo de jovens, de equipe de liturgia, de cântico participei de coordenações ajudei nas festas da comunidade e ali eu fui sentindo que realmente essa era a vida que eu queria para mim O senhor lembra a primeira vez que o senhor celebrou uma missa subiu ao altar? Ah, eu me lembro, sim, foi na catedral porque eu fui ordenado em Cáceres no dia 27 de janeiro de 1990 isso foi num sábado e no domingo foi a minha primeira missa tremi igual vara verde porque é a primeira vez a emoção e também a primeira vez que estava celebrando a catedral lotada de gente todos os meus amigos ali, minha família ali quer dizer, a emoção e tudo mas celebrei direitinho o padre Antenor era o pároco na hora e estava ali do lado também qualquer coisa, eu falava assim o que eu faço agora? e ele me incentivando, me orientando tranquilo, depois foi indo e depois o que a gente faz a gente vai aprendendo com o dia a dia a convivência, sentando com as lideranças organizando as celebrações preparando os encontros, cursos de formação e tudo mais e acontece e hoje, graças a Deus, são 25 anos celebrando e que a gente celebra com gosto com amor, com carinho com a participação da comunidade eu quero falar da missa de domingo à noite que foi um presente, uma festa que o senhor recebeu, o que o senhor tem a falar? o senhor celebrou a missa e teve uma festa para o senhor também olha, foi um momento de graça e de bênção as pessoas são muito carinhosas e essa é uma maneira deles dizerem que bom que nós estamos juntos e foi uma missa linda transmitida por vocês pela TV Santa Catarina como todos os domingos e um momento assim especial com a minha família minhas irmãs e meu irmão estiveram presentes e toda a comunidade todas as comunidades da paróquia e também da paróquia Senhor Bom Jesus muitas pessoas vieram para participar da celebração com a gente foi realmente um momento especial um presente e um momento de ação de graças de agradecer a Deus obrigado meu Deus pela vida obrigado por ter dado essa vocação a mim obrigado por poder estar aqui em Pontes Lacerda na paróquia São Pedro porque agora eu pertenço a essa cidade pertenço à vida de vocês dessa comunidade aqui eu luto por ela brigo por ela choro por ela e me dedico por ela é assim agora é esperar 50 anos para comemorar a Bodas de Ouro com o Senhor pois é se Deus quiser vocês já estão todos convidados a preparar comigo esses 25 anos próximos e aí e aí Tchau.